A Assembleia Geral do Conselho Curador do Hospital Vale do Guaporé foi aberta na última semana, onde era para acontecer a escolha da diretoria do novo Conselho Curador e também a diretoria executiva do hospital. Como não houve chapas inscritas, a Assembleia foi suspensa por 72 horas e na noite de segunda-feira, primeiro dia útil, a Assembleia foi retomada no segundo auditório da Cepel, na intenção de sair dali com uma decisão e com isso foi eleito por aclamação o presidente do novo Conselho Curador, Juvenal Mazete, que agradeceu aos demais membros do Conselho pela confiança depositada nele. Então eu me sinto assim bem realizado e disposto a ajudar a Santa Casa. Esse é o momento também, já foi escolhido o Conselho Curador, mas é o momento também do senhor como atual presidente eleito, convocar, chamar a atenção dos demais para olhar principalmente na parte da direção geral, que alguém possa se dispor a assumir a direção do hospital. Sem dúvida, sem dúvida, porque o Conselho Curador não é aquele que vai dirigir a Santa Casa lá dentro não. Conselho é uma parte da direção, em termos assim de olhar, fiscalizar e também colaborar, como foi dito aqui, a questão da ausência. Conselho, ao meu entender, é essas pessoas, representantes das entidades que vai dar apoio à Santa Casa. Sobre a diretoria executiva da Santa Casa, continuou do mesmo jeito. Nenhum membro do Conselho Curador colocou o nome à disposição. Por fim, a assembleia foi encerrada e o atual presidente do Conselho Curador, Ideraldo Pires, irá buscar orientações junto ao Ministério Público de como seguir os próximos passos na escolha da nova diretoria da Santa Casa. Nosso primeiro passo agora é procurar o Ministério Público, relatar todo o ocorrido, desde o início da assembleia, para a gente buscar uma alternativa viável, para poder fazer com que abre-se um prazo maior, para poder buscar uma alternativa juntamente com os próprios membros do Conselho, que já se dispuseram em fazê-lo, para a gente poder conseguir formar uma diretoria que seja de consenso e que dê continuidade a todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido naquela unidade hospitalar. Quando nós não conseguimos fazê-lo, até mesmo estatutariamente, o Ministério Público é curador das fundações. Então, cabe a ele nos auxiliar em uma alternativa plausível, para que nós possamos encontrar a melhor maneira possível, o mais rápido possível, porque a administração tem que continuar, projetos estão em andamento, contratos em negociação e nós precisamos resolver essa questão o mais premente possível. Claudenice Luísa Lima, que trabalha no setor administrativo da Santa Casa, destaca a preocupação que eles estão, caso ninguém coloque o nome à disposição, para assumir a diretoria executiva do Hospital Vale do Guaporé. Hoje nós tivemos uma reunião com todos os colaboradores presentes e eles têm, sim, uma preocupação, porque nós temos um contrato que encerra-se agora em dezembro, ele está em fase de negociação. Nós precisamos de uma diretoria que vá poder negociar esse contrato, para que a gente inicie o ano sabendo quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, com um contrato concreto, e a nossa preocupação é que uma diretoria temporária, por 30 dias, ela não vai ter como fazer um planejamento a longo prazo, como que eu vou planejar para outra pessoa executar. Então a gente tem essa preocupação, sim, e os colaboradores gostariam, todos os colaboradores, prestadores de serviço, os médicos, gostaríamos de iniciar o ano com essa situação resolvida, para que a gente possa fazer o nosso plano de trabalho e possa trabalhar tranquilamente.